Olá crianças, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu tenho uma novidade para vocês, tenho uma amiga nova para apresentar. Pessoal, vai ser bem fresquinha. A boneca é maior do que ela. Que bonitinho. Ei, o Rafael veio primeiro. Tinha, não é capaz de sentar. 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 Pessoal, é só um silêncio, sem bagunça. Amiga nova vai ser embarida e do lado da Marissa. Pessoal, 1 é mais ou menos do que 25? Pode porque 25 é mais do que 1 E essa moeda é de que? Hum, é de metal Não, ele tá falando de valor E aí? Essa moeda é de 25 Vocês tem alguma moeda aí? Eu tenho uma de 1 E qual que vale mais? Ah, de 25 vale mais Tem que juntar 25 de 1 pra ganhar uma de 25 Mas como eu sou um amigo muito legal Você vai trocar uma de 1 por uma de 25? Exatamente Eu não disse que ele era um otário Melissa, o que você vai ser quando crescer? Ah, não sei, faltou todo o tempo ainda Eu vou ser estilista O que é isso? É uma pessoa que faz roupa pra modelo Ai, que legal Faz uma roupa pra mim Hum, você não é modelo Claro que sou Quer ver? Hum... Que legal Música Duda, a gente precisa falar com você Mas o que eu fiz? Você ainda pergunta? Sim, Mica Mas eu não fiz nada, gente O que foi? A gente viu muito bem você andando pra cima e pra baixo com aquela Melissa E daí, qual que é o problema? Não é problema, quer dizer É problema Ai, fica na sua, Bruna Eu tô na minha Ai, tá, 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 continua O problema é que ela é muito nojentinha É, ela pode ser legal Muito legal Não pode não A gente já decidiu na reunião, Duda Blá, 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 blá Ah, é? Então vamos ver quem pode mais Vamos, gente Vamos lá, vamos começar a reunião Ei, moço, qual é o tema? Sem piadinhas hoje, ok ou não? Onde vai ter a aposta? Depende da aposta que você está falando Apostas interessantes Então eu creio que sim Qual é? Vamos lá, desembucha Como vocês já viram, tem uma garotinha nova na nossa classe Que é o chuchuzinho Sujinho? Chuchuzinho Ah, tá E qual que vai ser a aposta? Ei, não pode falar palavrão? Que palavrão que eu falei? A bosta É a aposta Ah, tá A aposta é Quem ganhar o primeiro beijo Ou beijar a menina nova da classe Tá, mas o que que ganha? Ficar um mês sendo o primeiro da fila Eu acho uma boa ideia Então tá combinado Quem conseguir o beijo Vai ser o primeiro da fila Durante um mês Aueba Aueba Então quem vai ser o primeiro da fila? Aueba Vem, Rafael Tá na hora do parabéns Você não vai vir, não? Hoje eu não dou a fim de festa, não Por que? Tem um monte de doce, de bala Vem Hoje meu cachorro não morreu E eu não tô a fim de festa nenhuma Por que ele morreu? Foi uma doença Parabéns pra você Nessa nada querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa nada querida Muita felicidade Tudo Tudo E pra dar isso é nada Tudo E pra dar isso é nada E pra que é? É É É pique É pique É pique É pique É pique É hora 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 oi oi por que você não tava na festa porque eu sei que aquela menina não gostou de mim por isso que eu não fui coitado por que ele tá tão triste assim você não ficou sabendo não o cachorrinho dele morreu coitado coitado de quem os dois segura esses beijinhos pra mim eu vou lá conversar com você acha que essa festa tá muito chata você acha quem coloca um brinquedo de aço e dentro de uma sacolinha de surpresa isso não é coisa de bebê você acha uma paçoca amassada acho que ela fez isso de propósito e aí o que é um dinossauro e não serve pra nada é coisa de beber parece quando que ela crescer ela vai ser veterinária deve ser por isso o que que foi? me dá um beijinho não, dá a mão não, tipo na boca não, não vou dar um beijinho só porque o seu cachorrinho morreu não, 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 não O que é isso?